Eu dei uma ideia, meu pai tava colocando o lameirão do caminhão aí, ó Aí eu dei uma ideia dele começar aí, ó Botar um ventilador, ó lá Aí ele tá colocando ali Ó lá, a Kika lá, ó A Kika tá ficando famosa, né? Filenita ali, ó, prendeira Aí, ó, meu pai tá... Tá fazendo serviço Acabei de acabar É Eu... De 0 a 10? Filma aí, eu filma aí, eu olho pro celular que você tá filmando É... Uma 5 Hein? 5 Nota 5 valendo 10? A cor é melhor do que 0, né? Ó lá, o Tileny Repórter é lá fazendo em bolso da parede Ó lá, vamos lá Ó lá, pessoal Ó lá, já botou o cimento ali, ó Tá fazendo os canos ali É isso aí Botando a taxinha no lugar Isso aí, vai falando com ele, ó Beleza Tá ficando bom E a nota ali, dá uma nota pra ele De 0 a 10? É 5 também 5 também Melhor do que 0, né? Nós tô empatado, então Na nota É isso aí, galera Vamos ficando por cá, então Mais tarde o Lameirão tá pro lugar, hein Vamos partir lá Vem ter burubos com a brita daqui a pouco pra tomos Né? É Vamos que vamos Um abraço, tchau É, galera Já tô com o Lameirão no lugar E tamo aqui fazendo o carregamento de brita aí, galera Ali, ó Uma maquininha bem pequenininha fazendo o carregamento, ó É Cê tá doido Ali é bru demais, hein Rapaz É isso aí, galera Daqui a pouco eu vou rodar por trás ali pra Pra poder filmar o Lameirão ali, né? A buzina já tá pronta Já troquei a solenoide dela Tá faltando só colocar a A lamprinha ali do quebra-sol ali, né? Igual a de cá Cadê? Igual essa aqui Aliás, trocar as duas, né? Que não deu pra me trocar ainda E o resto aí tá Tá bem alinhadinho Graças a Deus tá Quase tudo no lugar Beleza? E aqui tem um carinho de brita bom aqui De fora a fora, aí, ó Cê tá doido Ê, coisa chique Beleza, galera? Daqui a pouco eu volto ali atrás pra filmar ali É, galera Carregamento concluído Queria tá mandando um abraço aí pra galera aí da Do escritório aí da Expedição da Balança ali Tiago O... 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 O Elton Acho que é isso mesmo O Elton Jefferson A galera toda aí O gigante Nosso amigo motorista Nosso companheiro que saiu no volvão 540 agora a pouco aí também Beleza? Um abraço aí pra todos aí Então, galera Vamos lá atrás Vamos lá reportar agora O lameirão Como é que ficou, ó Vamos ver como é que ficou aí E, rapaz Ficou chique, hein? Aí, ó Ficou top demais, galera Ficou top demais, galera Nota 5 igual o Gustavo fala, né? Valendo 10 É isso aí, galera Vamos acelerar aí Destino a Tombos aí Beleza? Valeu! Beleza